Dona Luta está cansada, está sempre contentada, Ela vive trabalhando, ela vive batalhando, no seu rosto fica a marca, em suas mãos fica o sonho, Suas paixões são sempre inéditas, vivem sempre estreando, Ela acorda muito cedo, ela dorme muito tarde, ela vive sem destino, o ontem ela não recorda, Seu coração está tranquilo, vive isento da saudade, Todo dia é nova história, outra vida quando aurora, Sem rumo vive Dona Luta, Seus passos passam com o vento, ela olha e nos encara, Uma mensagem quer passar, você passa e não repara, como poeira junto ao vento, Dona Luta já não vive, e só queria abraçar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.